Uma ação conjunta do Juizado da Infância e da Juventude, entre outros órgãos, foi realizada em Governo Antônio Vladares, né? Uma casa de... a gente tá falando entre outras aí, Felipe, eu posso também citar aqui, tá falando do Juizado da Infância e da Juventude, mas o Comissariado de Menores, né? São a... a turma... é, a turma tá sempre aí, a turma do Comissariado, inclusive, são telespectadores nossos, né? A turma da Vigilância Sanitária e outros tantos, né? Mas é um conjunto de órgãos, né? Essa ação foi idealizada pelo Juizado, então, da Infância e da Juventude. Isso foi em Vladares, né? É, uma casa de shows suspeitas de irregularidades foi alvo das fiscalizações. A gente tá vendo aqui algumas imagens. É, como percebe, a gente não vai identificar a casa de show aqui, não é o propósito nosso, né? Claro que não. Mas o... o Ronerson vai trazer detalhes dessa operação, essa ação conjunta, que é o que nos interessa aqui, né, Ronerson? É isso mesmo, Nico. Essa ação em conjunto entre esses órgãos, essas autoridades competentes, aconteceu no último sábado, em uma casa de shows. E no local, aconteceu uma festa irregular. Lá, Nico, três adolescentes foram encontrados. Um em situação de vulnerabilidade de trabalho sexual e duas adolescentes de 16 e 17 anos foram encontradas escondidas em um depósito na parte superior do estabelecimento. A operação dessas autoridades, Nico, visava coibir irregularidades como fornecimento de bebidas alcoólicas a menores, o que é extremamente proibido por lei. A gente, né, tá careca de saber essas informações. Crimes, exploração de trabalho infantil, falta de alvará e condições sanitárias inadequadas. As ocorrências foram registradas e encaminhadas às autoridades competentes, incluindo o Ministério Público e a Vara. Muito importante essa informação, Nico. Incluindo, né, essas ocorrências foram registradas e encaminhadas aos órgãos competentes, incluindo o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude, para que as providências legais sejam tomadas. Nico, eu volto contigo. E o comissariado de menores trabalha nesse sentido sempre, né,ônio senhor? Porque é questão de lei, gente. Às vezes a pessoa fala, ah, mas aquele apresentador é aborrecido demais. Ele não quer ver as pessoas divertindo no lazer, ele quer ver as casas de show vazias. Eu não, cada qual vai pro seu canto. Um vai pra igreja, outro vai pra roça, outro vai pescar, especialmente quem tá nervoso, né, vai pescar. E outros vão divertir do jeito que quiser. Eu não falei aqui que eu tomo quissuco? O outro toma o quê, Lamoninha? Você toma Coca-Cola, pode falar o nome, hã, zero. O outro, cada qual bebe a sua bebida. Agora, vamos lá. A casa de shows pode ser frequentada por menores? Desacompanhado dos responsáveis? O que que a lei diz sobre isso? Pode ingerir bebida alcoólica? Pode consumir lá? Não pode. Então, o que que tá acontecendo? Coisas erradas. É por isso que tem a fiscalização. Ah, mas não tinha nada errado lá. Parabéns pra você nessa data querida. Semana que vem você faz outro evento. E a vida segue. Agora, aonde tem coisa errada? Viu o Rônio estou falando? Que a gente tá careca de saber? É você mesmo, Ivanico. Pega lá as informações, manda lá pro Ministério Público. Curador da Infância e da Juventude. É esse órgão. É que vai dizer o que fazer daí por diante, né? O Rônio, você quer complementar, né, meu amigo? É isso mesmo, Ivanico. Você falou aí de os adolescentes desacompanhados. Um dos casos, um dos responsáveis legais de uma das adolescentes não estava na cidade. Ou seja, uma irresponsabilidade por parte do pai, da mãe ou de quem é responsável por essa adolescente. É, e aí, e aí, Rônio, deixa o Rônio aqui comigo. É claro que é um ato de irresponsabilidade. Mas veja bem, na atual conjuntura, Rônio, deixa eu salvar os papais e as mamães aqui. Muitos não estão obedecendo ninguém, não, Rônio, Rônio. Quando você se tornar pai, você vai ver o que é isso, Rônio. O adolescente põe na cabeça que vai. E ele vai, menino, que nem um bezerro saltando na estrebaria. E vai embora, e vai embora, até bater a cabeça na parede. O pai fica aqui só torcendo pra que ele volte ileso. Onde você vai, filha? Vou lhe tomar um açaí com os amigos. Pro pai tá no açaí. Fazer o quê? Antigamente, tinha que chegar nove e meia em casa, Lá, Mônier. O pai salivava no chão, falou, não, que se é casa, você tem que estar aqui. Hoje não. Hoje as festas acontecem de dia, de sítio. Ah, Rônio, misericórdia. Como diz você, você está já ficando careca de saber disso, Rônio. E eu também, não pode, não pode. Depois você volta aqui no BG. É, o Rônio está certo. É porque os pais são responsáveis, Lá, Mônier. Tem que saber onde estão os filhos. O problema é que os filhos não falam onde estão, né? É. E tem muito filho trancado dentro do quarto também, dentro de casa, fazendo muita besteira, né? Misericórdia. É.